Estamos de volta, né? Nosso esporte na TV, mais uma vez mostrando aí a camisa tricolor comemorativa aos 20 anos da conquista da Libertadores das Américas pelo Grêmio, né? Essa camisa, ó, o 95 foi o ano, foi a camisa que teve o Dinho, né? O cangaceiro como capitão. Então tá aí, ó, com detalhes na gola. A Umbro fez uma camisa muito bonita. Então a disposição já nas orjas e a Grêmio Mania do Calçadão Oswaldo Cruz, Galeria Burguesa, já está com ela à disposição, então, dos torcedores do Grêmio. Uma nova camisa, camisa, o manto sagrado aí, 20 anos de conquista dessa Libertadores. E eu, dando, continuando, dando aquele presente para os nossos telespectadores, estou trazendo mais três modelos aqui. E agora eu vou começar lá pela minha esquerda, porque está conosco aí o Lucas. Boa noite, Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa noite, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo. O Lucas, que é outro modelo também da Lotus, é isso? Isso. Como é que você, já há muito tempo, você é modelo, já trabalha com tempo? Iniciei nessa carreira faz alguns meses com a Lotus, né? Com a Lotus. Isso. A Nisse, no caso, me procurou pelo Facebook, daí a gente manteve contato, fui até a Lotus e a gente começou a trabalhar juntos e, com isso, a gente já teve um trabalho juntos. E agora, dia 8 de novembro, então, essa grande expectativa, né? Desse desfile que vai ter aí. Isso. E que está movimentando aí os meios, né? Aham. A expectativa é grande. Muito. Como eu fiz antes, agora alguém vai dizer assim, bah, agora poderia o Internacional empatar o jogo e o Valdino vai falar, você é gremista ou colorado? Colorado. Colorado, olha só, o Internacional largou na frente, antes foi o Grêmio, né? Será que a tendência vai dar aí? Será que o Internacional vai conseguir empatar esse jogo? A minha esquerda está a Nathana. Isso. Nathana, esse é o nome mesmo. Daí, Nathana, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite. Tudo tranquilo. E aí, quanto tempo tu já está como modelo? Eu ingressei na carreira recentemente mesmo. Faz alguns meses. O Felipe, que também é produtor, entrou em contato comigo e aí eu fui até a agência e me identifiquei muito com eles, gostei muito do tratamento deles, do trabalho deles. E hoje eu estou atualmente com eles, muito ansiosa pelo Amazing, também como a Nathana tinha comentado, e gosto muito do que eu faço. Gremista ou colorado? Gremista com muito orgulho. Olha, já temos um empate aqui assim, já não vai ser goleada aí, né? Vai ter um empate aí. Depois nós vamos deixar para a Miss. A Miss vai decidir tudo aqui, né? Então, mas a expectativa é grande desse trabalho. Você já fez alguns trabalhos? Não, eu ingressei há pouco tempo e não fiz nenhum trabalho profissional ainda. Não fiz nenhum trabalho. Está esperando essa expectativa, então, no próximo dia 8 para ser lançada, então, no mercado. Primeiro desvio. Que bom. E a Nicole, nossa Miss Novo Hamburgo Juvenile, Miss... Misterismo Novo Hamburgo Juvenil também. Miss também Juvenil. Muito bem, ó, tivemos aí há poucos dias atrás a Miss Novo Hamburgo, a Jociele aqui, que representou Novo Hamburgo e ficou entre as 10 melhores do Rio Grande do Sul. Vamos desempatar esse Grenal ou vamos empatar esse Grenal? Como é que vai? Vamos desempatar. O que que tu és? Grêmio. Aí depois o pessoal vai me... Olha só, ficou feliz ali, nossa operadora ali, porque é gremista. E aí antes foi 2 a 1 para o Grêmio, agora mais 2 a 1. Como é que é 2 a 1 mais 2 a 1? Isso dá... Ah, 4 a 2? Ah, não, não é 5, então. É 4 a 2. Ah, 4 a 2, não 5. Será que a tendência do próximo Grenal... Não sei, tem Grenal daqui a duas semanas, né? Mas parece que o D'Alessandro vai jogar e não vai se acovardar. Vai jogar, porque no outro jogo ele não jogou, alegando uma dorzinha, um desconforto e aí não foi para campo. O time tomou 5 a 0, time que ele é o capitão e aí ele teve a coragem de ir para os microfones e dizer que o time tomou 5 porque ele não jogou. Quer dizer, queimou todos os seus companheiros. Tomara que agora ele jogue e faça a diferença, né? O D'Alessandro aí que realmente é um grande jogador, só que a hora que ele fala ele acaba falando umas besteiras muito grandes. Mas nós não vamos falar da D'Alessandro, agora vamos falar da Nicole. Nicole Miss, como é que é ser Miss Juvenil de Novo Hamburgo? Primeiramente é uma responsabilidade muito grande, porque além de conciliar a escola, que eu estudo na altura da manhã e trabalho, meio período à tarde, tem que conciliar a carreira de modelo e de Miss. Todo mundo, muitas das pessoas que me conhecem acham, ah, é fácil, ela se vira já porque ela faz isso há muito tempo. Eu sempre brinco aqui, quando o pessoal está no pódio lá recebendo a medalha, bah, que coisa linda, bah, ganhou, mas não sabe o esforço que tem. Provavelmente você deve ter ensaiado bastante, você deve ter estudado muito, né, para chegar lá. E aquela expectativa toda que não é, não cai do céu essas coisas, tem que ser muito trabalho, né? Sim, digamos que eu estou no mercado, no ramo de modelo há oito anos. Oito anos. Oito anos. E como Miss há sete meses. Mas já deve ter, até chegar a ser Miss Juvenil, deve ter passado algumas vezes, em algumas passarelas. Milhares de vezes. É. O que que tu concorreu? Miss no colégio? Miss... Eu estudo no 25 aqui em Novo Hamburgo. 25 no Novo Hamburgo. Concorri pela Garota 25 de Julho, no ano de 2014, onde foi destaque 25 de Julho pela minha escola. Início desse ano, concorri no Garota Verão, no Novo Hamburgo. E por dois pontos não fui a Garota Verão daqui de Novo Hamburgo. Concorri em vários outros concursos, mas no Miss eu entrei, digamos assim, de corpo e alma, foi em agosto. E, graças a Deus... Lutei pelo título e consegui. E aí, depois, o Miss Juvenil tem uma sequência, o Miss Novo Hamburgo tem também, que nem os outros concursos, Miss do Rio Grande do Sul, Miss Brasil também, existe, né? Tem. Atualmente, eu sou Miss Turismo Novo Hamburgo e pelo Miss Turismo Novo Hamburgo surgiu a oportunidade de representar Novo Hamburgo no Miss Rio Grande do Sul, o Infanto Juvenil, que é a categoria que eu ganhei por último, assim. Foi para o Miss Rio Grande do Sul Juvenil e saí de lá com o Miss Rio Grande do Sul Mundo Juvenil. E agora, em outubro do ano que vem, eu vou ir para o Miss Brasil Mundo. Miss Brasil Mundo. Isso. Aonde vai ser? Vai ser em Salvador, na Bahia. Salvador. Aqui, a gente sempre brinca que aqui é um santuário. Então, todos aqueles atletas que vão disputar alguma coisa, a gente diz, vem aqui antes e depois vem com a medalha, vem agradecer e tal. Eu vou te fazer esse convite. Antes de você ir para o Miss Mundo passar aqui, para nós, até porque o nosso telespectador, a Unidade Novo Hamburgo, possa ficar fazendo aquela corrente positiva para ti, tu sabe que isso funciona, né? Sim, funciona muito. Então, eu já te deixo o convite de, antes de tu embarcar na semana, ou quando tu puderes, vir aqui para nós poder falar um pouquinho desse... Apesar de tudo, tu vai... Apesar de tudo, não. É que tu vai ser a nossa representante, né? Novo Hamburgo, você não passa a ser a... Você não é a Nicole. Aí você agora é Novo Hamburgo, que vai ser a nossa representante lá. Por isso que temos que torcer por você. Sim, convite mais que aceito. E além de representar Novo Hamburgo, eu estou representando o Rio Grande do Sul inteiro. Então, tu tem uma responsabilidade maior. Tu sabe que além de tu morar numa cidade, tu nasceu naquela cidade, tu cresceu ali, tu vai representar, além dela, tu vai representar todo o estado. Então, a responsabilidade duplica cada vez mais. Você diz que estuda no 25 e trabalha até bem um turno. O que é que tu trabalhas? Eu sou assistente de RH numa empresa de elevadores. De elevadores. Quer dizer, sempre subindo, então. Sempre subindo. Sim. Sempre subindo. Isso é muito bom, então. E esse concurso, essa atividade que vai ter agora com a Lopes, no dia 8, você também estará lá? Sim, eu estarei lá. Que bom, né? Você hoje já tem um título, mas vê jovens iniciando um trabalho, naquela expectativa toda, e isso é muito bom, né? Sim. Além de eu estar dando, digamos que, muita energia positiva, eu estou mandando para eles. Porque assim como eu sei que é o sonho de muitas dessas pessoas que vão participar, eu sei que foi o meu sonho um dia. Então, tudo de mais positivo que eu puder estar passando para eles, eu vou passar, com certeza. Pai e a mãe apoiaram sempre? Sempre, desde criança. É. Tipo, pode até parecer, digamos que corriqueiro, porque toda criança sonha um dia em ser miss. Sonha de representar a sua cidade. E para mim foi maravilhoso, essa experiência está sendo até hoje. Não, interessante, né? E os pais, muitas vezes, como é bom a participação dos pais, é que, eu sempre falo aqui, a pessoa, quando vê os pais participando, incentivando, eles valorizam mais. E aí, eu acho que isso aconteceu contigo, provavelmente. Sim, eles me apoiaram desde o início e até hoje eles estão comigo. Que bom, isso é importante. O Lucas vai dar essa participada e que bom, né? Ter essa experiência, tu veja, estar do lado de uma misa, assim, e isso, eu acho que só incentiva, só engrandece o trabalho, né? Sim, é um grande incentivo, né? Para todos nós, porque não é um negócio fácil de se fazer, né? Tem que ter muito esforço e expectativa sempre. Porque não é só chegar ali e fazer, tu tem que ter treinamento, tem que aprender a desenvolver aquilo que você está fazendo. Ah, não, é muito fácil de entrar, o pessoal acha lá, entrar, subir na passarela, ou representar, ou tirar uma foto, ou mostrar o modelo. E o modelo tem uma responsabilidade. Quando ele vai mostrar um produto, ele está mostrando o produto. Então, ele tem que saber mostrar, ele tem que valorizar aquele produto, porque é o produto que vai pagar ele, vai pagar a agência. É o produto que vai fazer ele, né? Ele tem que estudar, ele tem que, não é simplesmente lá tirar uma fotinha, aquelas fotinhas que a gente tira de família muitas vezes. Tem que ter, sim, alguma coisa. Você já participou de algum concurso de beleza mesmo, sendo algum desses mister? Já, já participei de algum concurso, foi em São Paulo, do Dilson Sten. Você é? De onde? Qual é a nossa nome? De Sapucaia do Sul. De Sapucaia do Sul. Isso. Muito bem. E a Natana, já concorreu a algum concurso? Não, eu não concorri, eu sou bem novata mesmo nesse ano. Nunca concorreu? Nunca, nunca, nunca. E o que vai agora participar dessa primeira vez? E você tem acompanhado, tem algum modelo assim que tu já te inspira aqui na televisão, revista, jornal? Olha, eu acho que como qualquer modelo, eu acho que um grande sonho seria desfilar com a Gisele Bündchen, que infelizmente não vai mais ser possível, né? Mas que nem se eu, só simplesmente... Mas sempre vai ser a referência nossa. Mas simplesmente ao lado de poder estar desfilando da Miss do Hamburgo, né? Já é uma grande satisfação pra mim. Então eu me espelho muito nela também, pra que eu possa um dia chegar no sucesso que ela chegou e criar mais expectativa e poder enxergar mais longe ainda. Tu viu a responsabilidade? É grande. Eu acho que é assim, como é que funciona na escola, você falou no trabalho, mas na escola porque você tem que perder muitas vezes pra viajar, e aí perde aula, perde provas, professores muitas vezes dão aquela oportunidade de tu poder recuperar, também ajudam que você possa desenvolver o seu trabalho? Muitas vezes eles ajudam. Alguns, há pouco tempo, ficaram sabendo. Tem professores, a diretora, principalmente da escola, ficou sabendo hoje de manhã que eu era a Miss Rio Grande do Sul. Até então ela não sabia. Mas quando foi que tu ganhou esse título? Foi dia 7 de setembro. 7 de setembro, quer dizer, mais de um mês ela ficou sabendo agora. Sim. Tanto que eles até brincaram que iam colocar uma faixa na frente da escola com o meu nome, falando que a Miss Rio Grande do Sul, Juvenil, se dava ali. Sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade e uma honra pra escola ter uma Miss, né? Então, está lá. Mas eu pergunto que muitas vezes eu sei, como a gente tem um programa de esporte aqui e traz muito atletas, o atleta muitas vezes tem que viajar, tem que treinar, tem que fazer uma série de coisas, e aí eles acabam perdendo alguma prova e os professores muitas vezes, alguns ajudam, alguns ajudam, alguns não ajudam. Então, isso é importante até para que o pessoal possa saber, o pessoal não está brincando, eles estão fazendo um trabalho e aí fica mais fácil, né? Sim. Para poder desenvolver o trabalho. E agora, nessa expectativa, qual é a cidade que você vai participar desse concurso? Salvador. 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 E aí, torcida organizada? Não, lá não tem torcida, como é que é? Vai a mãe e o pai, certo? Vão estar junto na primeira fila. Sim, no caso, a minha mãe, meu padrasto e meu pai. Mas, torcida organizada, eu ainda não sei direito. Tanto que eles estão terminando de finalizar os preparativos para Salvador e daí vão me passar tudinho, o pessoal do Miss. Muito bem. É porque, normalmente, lógico, tendo um incentivo, um apoio, mas é importante que nesses concursos o pessoal, muitas vezes, é educado, não vai, né? Porque, muitas vezes, ou eles aplaudem a sua candidata e ficam quietos na concorrente, a outra, mas eu acho que seria o cúmulo, né? Num concurso de beleza, alguém vai, ah. Então, mas eu acho que hoje as pessoas estão mais politizadas, estão mais trabalhadas e não fazem isso aí. E algum trabalho, assim, você sonha ou espelhe alguém? A Natana aí falou na Binten, né? E você? Também na Gisele Binten, mas como não é possível, mais uma brasileira seria a Lançandra Ambrose. Bom, quem sabe um dia a TV aqui possa ter alguma Miss, porque tantas, né? Que estão aí, a Xuxa, né? Um dia foi, hoje tem um programa, nem sei qual é o canal que a Xuxa está agora. A própria Renata Fran, né? Que foi Miss Rio Grande do Sul, foi Miss Brasil e hoje tem um programa. E muitas Miss acabam enveredando por esse ramo da comunicação. Você não pensa, assim, de repente também em ser comunicadora? Por enquanto ainda não, mas futuramente eu estou me formando esse ano na escola, então eu pretendo no final do ano prestar vestibular para moda, fazer uma faculdade de moda. Muito bem. Em Novo Hamburgo não temos, a Fevale não tem moda ou tem moda? A Fevale tem, só que eu estou tentando convencer a minha família a me deixar fazer na Federal de Santa Maria. Muito bem. E tu, Natana, o que pensa assim de modelos? Você imaginou, já que tem muitas que foram Misses ou participaram de concursos de beleza e hoje estão apresentando programas de televisão? Bom, de uma modelo, pelo brilho dela a gente pode esperar muita coisa já, né? Mas que nem eu, vamos supor, eu também penso muito em fazer faculdade de moda, porque desde pequena também eu já tenho... Eu penso muito na carreira de estilista, porque desde pequena eu faço desenhos e sempre me interessei muito por esse ramo. Qual é a cidade que tu... 16 anos. E qual é a cidade que tu... Santa Maria do Erval. Santa Maria do Erval. Olha o pessoal, o Morvote, Santa Maria do Erval, estão vindo. Não é bem interior, é logo ali, né? É, é cartinho. Logo ali, né? Em Santa Maria do Erval ali. Então, é importante. Mas a Renata, que nem... Tem gente que não gosta dela ali, o rapaz, ele não gosta muito dela porque ela é muito colorada, né? Mas é uma grande pessoa. Eu tive a oportunidade numa prova de estocar e fazer a cobertura aqui pra TV. E aí lá, como ela é anamorida de um piloto, e lá a gente pôde conversar com ela. Aí viu que realmente é bem simpática, assim, como eu acho que tem que ser todas as pessoas. Eu, como o pessoal tá nos mostrando lá, fazendo sinal que chegou na hora, eu queria agradecer o Lucas, desejar todo sucesso. Obrigado. E o espaço tá aberto sempre aqui. Obrigado. Natana, muito obrigado, sucesso. Muito obrigado. E volta sempre. Muito obrigado. Vou voltar. E a Nicole, te deixo o convite pra te voltar aqui no programa, antes de tu viajar, pra nós podermos falar um pouquinho do concurso e que você vai nos representar lá. Claro, convite mais que aceito. Bom, pessoal, esse... O nosso programa hoje foi, então, um programa hoje especial, que muitas vezes a gente traz a cultura, né? Misturada com esporte, hoje sendo o pessoal da moda. O pessoal da Lopes, que é uma empresa que vocês viram, começa a engatinhar. Já passos mais firmes, com alguns modelos e terão esse grande evento no dia 8. Quem é que vai fazer? Um de vocês podia fazer o convite pra dia 8, olhando lá na câmera. Vamos lá. Quem é que quer fazer o convite? Quem é que quer fazer um teste aí agora, assim, ao vivo, assim, pra fazer o convite? Quem vai fazer? Quem assume? Ah, acho que tu vai ter que assumir. Boa noite. Gente, gostaria de convidá-los a quem quiser assistir o evento no NH Hall, em Novo Hamburgo. Ele vai ocorrer no dia 8 de novembro, às 18 horas. Com grandes shows de bandas, né? Isso, a banda Florema. Uma série de coisas e algumas novidades que, no decorrer do tempo, serão avisadas. Pessoal, dizendo isso, nós estamos colocando um ponto final no nosso esporte na TV de hoje. Amanhã à noite, lógico, estarei aqui ao lado do Daniel Santos pra falar de campeonato brasileiro, série A, série B, série C, série D, de Copa Valmir-Lonuz e outros campeonatos. E até a Copa Sul-Minas, que parece que não ia sair, mas hoje foi confirmada e vai ser realizada com a participação dos dois grandes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri